Fala rapaziada, onde fica o bujão de óleo da caixa do Corsa, tá? Anos 90 aí, alguns 2000, 2001 aí se não me engano, tá? Fica aqui ó galera, ó Do lado esquerdo do carro, lado do motorista, tá? Bem aqui ó, bem facinho de achar, tá? Aqui tá o semi-eixo e aqui tá o bujãozinho de óleo da caixa Beleza turma? Fechou? Valeu, um abraço